E aí pessoal, sou o Júnior Araújo E beleza bicho, tu decidiu que vai estudar, beleza? Então agora eu vou estudar Eu sei que eu tenho que separar um tempo pra me estudar todos os dias Pra mim ou pra eu, né? Pra eu Pra mim é índio, pra eu, pra tu, pra mim, né? Eu tenho que separar um tempo pra estudar todos os dias Nem que seja meia hora por dia, porque eu sei que o tempo, né? Quem quer, quem quer, quem quer arruma tempo Pela desculpa, eu vou parar de procrastinar Eu sei que eu preciso de um cronograma Mas beleza, e agora? Vou começar por onde, né? O cronograma é baseado em quê? Eu sei que o cronograma é baseado no que eu quero aprender Mas como é que eu vou aprender o que eu quero aprender? Né? Vamos lá Primeiro, o seguinte, né? A gente tem que ter o critério seguinte Que como é que eu vou aprender Esse papo é meio de doido, mas a gente vai entender Como é que eu vou aprender o que eu quero aprender? Né? Tem que ter um, um... Por isso que a gente tem que ter um mentor, um professor Tem que ter um... Um cara que guia, né, véi? Né? A internet, ela... A gente usa, tal, pra pesquisar, pra estudar Mas a galera joga conteúdo aleatório E se você não souber, não tiver um mentor Não tiver um algo, alguém pra ali orientar Você vai ficar fazendo, rodando, rodando, rodando E você vai aprender um conteúdo aqui, um conteúdo ali Ah, porque eu gosto disso aqui, eu gosto daquele... E não tem um método, né? Então, assim, o método, ele serve pra isso Ele serve pra guiar você Do ponto A ao ponto B, né? E fazer assim ou assim, né? Do ponto A ao ponto B Ou como queiram, do ponto A ao ponto B, né? Aí fica a critério É... Então, assim, eu quero aprender Beleza? Eu decidi que eu vou aprender Então, eu vou precisar do meu cronograma Então, primeiro, primeiro do que tudo Eu tenho que saber qual é o meu nível Né? Porque, muitas vezes, eu acho que eu sei algumas coisas Mas nem eu realmente sei o que é que eu sei Então, por isso tem que passar por uma avaliação Ah, mas uma avaliação como assim? É... A partir do momento que tu tem um professor Ou que tu... Um mentor Ou... Sei lá, um colega Que sabe mais do que tu Que sabe mais que eu diga assim Que tem um tempo a mais Que tem mais ideias E que sabe realmente mais E que vai te passar alguma coisa Ele vai avaliar, né? O professor, o mentor, o colega Ele vai avaliar, bicho Por exemplo Ah, eu quero tocar... Eu quero começar a tocar metal Eu quero tocar rock Eu quero tocar... É... Sei lá... Eu quero tocar... É... Na Europa Eu não queria falar Eu quero tocar Guns N' Roses Guns N' Roses, né? Eu quero tocar Bon Jovi Eu quero tocar Malmas Eu quero tocar... Beleza Então eu vou aprender Mas... Tu sabe... A paletada, bicho Como é que... Tu sabe como é que segura a paleta Né? Porque... Para cada estilo Existe uma forma de você tocar Tem estilo que você toca mais Com a guitarra mais embaixo Com a guitarra mais em cima Tem estilo que você usa A técnica X mais do que a outra A paleta alternada é mais sweep Tem a forma de você abordar As escalas e tudo mais Então assim É um negócio que Quando você decide estudar Tem que ser um negócio sério Sério em que sentido? Você tem que se levar a sério Que não adianta você querer Decidir que eu vou fazer isso Vou fazer aquilo, aquilo, outro E não ter uma metodologia Para que você avance, né? Então assim É... De extrema importância Que quando você decidir estudar Você parar para estudar realmente Você levar a sério Você pegar um professor Você pegar um mentor Ou até apelhar um colega Que esse colega ali leve até um ponto X Que você... Agora eu não consigo mais Porque aí o cara está sem grana Para estudar, né? Aí o cara vai ensinar Ah, agora ele não tem... Eu já aprendi tanto que Ele agora não tem mais o que me ensinar Porque eu quero buscar mais Então assim Mas tem que ter um cronograma, né? Tem que existir um caminho Você tem que saber Ter de dar um caminho Porque senão você vai ficar rodando em círculo E não vai aprender nada, né? É papo de doido E também não é Tá ligado? É papo de doido Mas não é papo de doido, né? Doido é quem não estuda E quer tocar, né? Então assim É uma viagem perda Então bicho Método Eu quero estudar hard rock Então eu sei tocar as escalas Eu estou preparado Minha mão esquerda está sincronizada com a mão direita Eu estou conseguindo tocar direito As coisas que eu estou me propondo a tocar Eu sei fazer uma escala maior Uma escala menor Eu sei andar Eu sei as notas no braço Né? Eu sei Eu sei A gente tira a onda Brinca e tal Mas a gente está tentando dar uma consciência, né? Então assim Eu sei tocar as notas no braço O nome das notas Eu sei tocar o acorde Esse mesmo acorde aqui Deixa eu transpondo o negócio aqui Eu sei tocar esse mesmo acorde Só aqui Eu sei tocar ele aqui Eu sei tocar o dó aqui O dó aqui Eu sei fazer um dó assim Ou seja Ele no sistema 5, né? Tocar o mesmo acorde De 5 formas diferentes Eu tenho esse entendimento Pronto A partir do momento em que eu sei essas coisas Porque às vezes o cara quer tocar E não sabe o básico O cara quer tocar tudo E não sabe o básico Né? Então assim Quer estudar? Quer Agora Primeiro, bicho Aprende o básico Porque o básico Todo mundo vai ter que passar por ele Todo mundo Aí é um negócio Que não tem condições De você querer aprender Qualquer coisa Mas não passar Eu não posso aprender A ler uma frase Eu quero aprender essa frase aqui Mas eu não sei nem o O A e o U, bicho O B e a bar Eu vou logo no A e o U, né? Eu não sei nem as letras Né? Ou então Desculpa Eu aprendi as letras meio A, A, B Porque é aquele negócio do É um paralelo meio esquisito Mas é verdade É o analfabeto funcional Ele lê e não compreende Né? Ele lê e lê Mas é É a mesma coisa O cara é um analfabeto funcional Na guitarra Tem muito Tem muito É verdade Infelizmente é verdade Tem cara que tá tocando ali Tem cara que é bronca, velho Tem cara que não sabe de nada Não tem Não tem nada na cabeça Assim, de relação a teoria Mas toca com uma beleza Tá ligado? Aí é É ouvido puro, bicho É coisa Fantástica Como dizia Como dizia Tiririca, né? Mas A maioria da galera Toca A maioria da galera Que eu digo assim Que quer estudar alguma coisa Tem preguiça e tal E quer aprender Mas não quer estudar Eu quero tocar Eu quero aprender o estilo de música Eu quero tocar música e tal Mas tem que pegar o básico Tem que aprender o básico Não adianta Por isso que Aprende o fundamento Quais são os tipos de paletadas Se é paletada alternada Se é paletada sweep Ligado Pull off Ligado, né? Hammer on Escala Aquela escala aqui Qual é a escala que eu vou usar Acorde Como é que funcionam os modos Essas coisas Então assim Tudo isso Que Aparentemente parece ser exagerado De coisa Mas não é É simples O cara parar A teoria, bicho É um negócio até meio maluco Que eu vou dizer aqui Mas A teoria Ela é simples, véi A teoria Eu vi um cara falar uma vez Eu não lembro quem foi Eu não vou citar o nome Porque eu não lembro Mas foi um cara grande aí Falou assim, bicho A teoria Com um dia Ou dois dias Que o cara Para fazer um Um intensivo O cara aprende O cara focado O cara aprende Agora a prática não, véi Então assim É complicado Porque a prática O estudo O tocar É prática, véi É prática Então Como é que eu vou praticar algo Que eu não sei Né? Então é meio maluco aí É isso aí, bicho Então Estuda, véi Tu começa a entender O que tu tem que estudar O teu nível Vê o teu nível Ah, bicho Eu sei tocar uma escala de lá menor Que é o velho O famoso Lá menor Eu sei tocar uma escala de lá menor Não sei Então eu vou aprender Como é que é a escala de lá menor Ah Eu tenho aqui no braço Nessa região Eu vou partir da quinta corda Lá menor Onde é? Aqui embaixo Da sexta corda A corda solta Uma escala de dó aqui E nessa corda aqui Onde é que começa a escala de dó E tal E como é que faz? É três notas por corda É duas notas por corda Onde é que é? Essa aqui é sol Onde é que tá o outro sol Tô aqui no braço Onde é que tá o outro solta? Aprender essas coisas Então É o que eu digo Estuda 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 Bota o mundo na consciência E estuda Tu quer tocar Tem coisa melhor do que tocar O cara quer tocar uma música Poxa Eu gosto de tal banda De tal música Eu vou Estou tocando Fazer uma banda Para tirar um som Porque banda não é só para o cara Tem a banda profissional Que o cara vai exercer A carreira E tal E tem a banda Que o cara quer tocar com os amigos Se reunir Tem coisa melhor Se reunir Num churrasco Agora não pode Por causa da pandemia Mas se reunir Num churrasco Se reunir Num estúdio Na casa de praia E tal E tocar Tocar o que a gente curta Não tem coisa melhor não Então estuda Estuda Abraço para tu Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Eu falei demais Já perdi o que eu estava falando Comecei numa coisa Entrei na outra Mas enfim Tudo isso é para resumir Para o que tu tem que estudar Então Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Toca o sininho Dá teu like E vamos lá E eu gostaria de deixar uma dica aqui Para você que precisa Regular o instrumento Ou consertar Guitarra Violão Teclado Cavaco Contrabaixo Ou regular ou consertar Eu vou indicar aqui A luteiria real Que é aqui um parceiro Um grande parceiro Léo Luteiria real No Instagram É só procurar lá Luteiria real Meu amigo Léo Forte abraço E tamo junto